Muito mais do que diria, sempre sou, sempre choro Muito mais do que diria, sempre mais, na medida Não me lembro ninguém, não me lembro assim E tudo que eu sei, eu me apaixonei, nunca mereci Muito mais do que eu sei, eu me apaixonei, nunca mereci Eu sorriso desde o meu lugar, eu tenho a minha garota O meu coração, a minha paixão, a minha garota Eu não me lembro ninguém, nunca mereci Eu não me lembro ninguém, nunca mereci Eu não me lembro ninguém, nunca mereci Eu não me lembro ninguém, sempre sou, sempre estou Muito mais do que diria, sempre mais, na medida Eu não me lembro ninguém, nunca mereci Eu não me lembro ninguém, nunca mereci E tudo que eu sei, eu me apaixonei, nunca mereci Eu não me lembro ninguém, nunca mereci Eu não me lembro ninguém, nunca mereci Eu não me lembro ninguém, nunca mereci O que é isso? Amém. Amém.